A santa paz de Deus com todos, sejam bem-vindos a mais um super vídeo do canal Se Seja Bênis Oficial. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo também está tudo bem, graças a Deus. Bom, gente, como vocês veem, hoje é dia 23 de novembro, são 8h30 da manhã, momento que eu estou gravando esse vídeo. Nós estamos chegando já no mês de dezembro, finalizando o ano, e nós não tivemos Santa Ceia esse ano. Coisa que acontece todo ano, todos os anos, uma vez por ano nós tomamos a nossa Santa Ceia. E esse ano não vai ter por causa da pandemia. Mas houve bastante comentários, bastante rumores entre a nossa Irmidade por causa da Santa Ceia. Bom, parte do povo já entendeu que é por causa da pandemia, nós não podemos nos reunir, né? Para ser feito esse serviço de Santa Ceia. E alguns até falaram que por que não faz a Santa Ceia, cada um faz a sua em casa. Isso não é possível, né? Eu estava lendo aqui em Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 17, onde diz a última Páscoa, a Santa Ceia. Em que Jesus reuniu os doze discípulos, né? Para ser feita a Santa Ceia. Ele não falou que cada um toma a sua Santa Ceia na sua casa e depois nós vamos, nós partimos. Não, não foi. Reuniu os doze. Então, quer dizer, a Santa Ceia tem que ser um conjunto. Agora, vamos supor, na igreja nós não estamos podendo, hoje eu estou engasgando, hein? Nós não estamos podendo nos reunir, né? Por causa do distanciamento. Então, para ser feito um serviço de Santa Ceia, não é possível. Como assim não é possível, né? Da forma que é servida, não é possível. Servir Santa Ceia é para toda a igreja, né? Mesmo com essa forma de culto presencial, não tem como. Por causa do distanciamento. Mas nós não devemos, por conta disso, desanimar, né? Ou falar coisas indevidas. Igual tem surgido muitos comentários desagradáveis. Eu excluí, né, do canal, porque eu vi que não provia de Deus. Então, escreveram bastante barbaridade. Eu nem vou comentar aqui, porque não vem ao caso, né? Mas o mais importante de tudo, gente, é que a Santa Ceia, ela é para unir o corpo de Cristo, né? Então, para tomar Santa Ceia, você não pode estar brigado com ninguém, né? Você não pode tomar encobrindo algum pecado, porque ela é para salvação e para condenação. O que você tem que fazer? Você não pode tomar Santa Ceia sem pedir perdão para Deus ou para um irmão. É assim, uma pessoa perguntou uma vez para mim, está em nenhum dos vídeos aí, que ela pecou. Ela queria pedir perdão. Não falar o tipo de pecado também nem cabe a mim ficar questionando. Se ela tinha que pedir perdão para Deus ou para o ministério, né? Então, aí que está a grande questão. Se eu pecar contra um irmão, eu tenho que pedir perdão para o irmão, né? Então, se eu em alguma coisa falhei com o irmão, eu tenho que chegar lá e pedir perdão. Olha o irmão, eu falei com o irmão, assim, assim. Então, eu venho aqui pedir perdão para o irmão, né? Porque, para que haja paz, né? Para que não haja divisão no corpo de Cristo. Então, pede perdão para o irmão. Aí, se o seu pecado for contra Deus, né? Contra a doutrina, enfim, contra Deus, você tem que pedir perdão para Deus, né? Em orações, né? Buscar consagração e você fazer um conserto com Deus, né? Senhor, me perdoa porque eu pequei e assim por diante. Até você se sentir perdoado, né? Se pede perdão para o homem, na hora já fala, não, está tudo perdoado, está certo, né? Alguns ainda são meio resistentes, mas o padrão é isso. Não, está perdoado, irmão, fica em paz, né? Já está certo ali. Agora, para Deus, às vezes você não sente o que foi perdoado na hora. Então, você tem que pedir perdão constantemente, né? Todos os dias, nas nossas orações, nós sempre pedimos perdão para Deus. Porque, às vezes, nós erramos em alguma coisa que nem nós mesmos percebemos. Mas, vamos lá. Agora, para tomar a Santa Ceia, você tem que se acertar, né? Pedir perdão. Então, a Santa Ceia, ela une a igreja, né? Ela une o corpo de Cristo, né? Então, por enquanto, nós não estamos tendo a Santa Ceia, mas também acredito que nós não estamos brigados, né? Um com o outro. Mas, caso isso esteja acontecendo por algum motivo, nós devemos fazer como no Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Mesmo estando com esse distanciamento por causa da pandemia, mas a união, ela deve existir, né? Que é você ter paz com o próximo, né? Assim, você conversa com todo mundo da igreja? Se for para entrar, para passar numa ponte junto com algum irmão, tem alguém que você, não, com esse irmão não passaria na ponte. Você tem que passar junto. Então, essas diferenças, essas pequenas diferenças aí que tem que ser acertada, né? Não podemos, em hipótese nenhuma, não é só em época de Santa Ceia que deve-se pedir perdão para a igreja, para o irmão. Então, nós devemos estar em constante união, mas sempre acontece alguma coisa, então por isso temos a Santa Ceia, para manter o corpo de Cristo unido, né? Para manter o irmão, a irmã, sempre em união e, assim, consagração a Deus. Então, esse é o motivo, né? Da Santa Ceia. Nós lembramos a morte de Cristo e nós mantemos unido o corpo que é a igreja. Então, nós não devemos jamais ficar questionando, falando no ministério, isso, aquilo. Eles estão seguindo certinho as leis da vigilância sanitária. Tem gente que está falando, né? Se os irmãos deram falta de fé, né? Onde já se viu com medo de um vírus? Nós não estamos tendo saudação com o ósculo santo, né? Cadê a fé? Gente, é muito sério isso aí. Digamos assim, que a igreja, ah, não, vamos todo mundo congregar, nem precisa usar máscara, nada. Aí vai um fiscal da vigilância e vê isso aí, a igreja é multada. Vamos supor, eu não sei valores de multa. Digamos que seja 50 mil reais, a igreja foi multada em 50 mil reais. E aí? Aí é multada e a fé, né? Nós não fomos prudentes se nós assim agirmos. Então tem muita armadade que às vezes comenta as coisas sem conhecimento de causa, sem saber. Quer que faça, quer que seja assim. Nós ainda não estamos no apocalipse, em que haverá uma grande força, uma grande força contrária contra a igreja, para que feche as igrejas, contra a nossa crença. Isso aqui não está sendo uma batalha contra a nossa crença. Não está. É uma precaução para todos. Tanto é que não é só igrejas que está tendo essa restrição, né? Diversos departamentos. Gente, eu não preciso detalhar isso. Todos nós sabemos, né? Todos nós sabemos disso. Então, gente, não ouça essas bobagens de pessoas que falam, nossa, onde já se viu? Estamos sem ósculo santo, mexeu na doutrina, mexeu nos ensinamentos, né? Mexeu nos mandamentos e assim por diante. São precauções temporárias. Nós queremos que esse vírus vai acabar de uma vez por todas, né? Então, não precisa falar besteira. Estão falando, como eu falei no vídeo anterior, estão falando em relação à vacina. Estão falando de nova ordem mundial. Não tem nada disso, gente. Pelo amor de Deus. Não vamos ficar criando coisas aí em que faça tumulto na igreja relacionado a isso aí. Não. Então, não é tempo ainda. Tem um vídeo que eu falei que Jesus viria como um ladrão de noite, que ele não avisa, né? Nem o dia, nem a hora. Então, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém vai estar preparado. Não é que nem agora. Nossa, Jesus vai voltar, porque está todo mundo apreensivo. Então, quer dizer, está todo mundo imaginando que já estamos no Apocalipse. Nós vamos saber da forma mais triste possível quando isso acontecer. Não assim, indícios, ah, não, vai acontecer. Ninguém vai saber. Vai ser pego de surpresa. Entendeu? Então, nós devemos continuar na nossa sinceridade com Deus, sempre estar preparado para a volta de Cristo, né? Não ficar preocupado com o que pode acontecer no mundo, porque eu vou falar a verdade pra vocês. Vocês podem, alguns de vocês podem até não concordar comigo, mas o que o homem tem medo é de morrer. Isso é a pura realidade. Todo mundo tem medo de morrer. Falou em lutar pela vida, fazem de tudo, né? Mas uma batalha que nós precisamos ter é lutar pela nossa vida espiritual. Isso que nós devemos lutar, né? Só que a gente luta mais pelo material do que pelo espiritual, porque o material a gente vê com os olhos, né? Agora, espiritual, você acha que está tudo bem. Então, nós devemos nos preocupar com a nossa alma. Isso é a realidade. Eu acredito que vocês não estejam brigados com ninguém, não, né? Vamos ter paciência, se Deus quiser. E isso aí vai logo passar, vai voltar às normalidades. Está tudo certo, gente. Quando você não toma a Santa Ceia por causa de alguma coisa, tipo essa aí, por causa da pandemia, nós não temos culpa nenhuma de passar o ano sem a Santa Ceia. Não teve como, né? A ocasião, né? Não teve, não tem como, né? Você não tem culpa nenhuma. Agora, se você não tomar a Santa Ceia porque está brigado com alguém, ou porque não fez questão, aí você tem culpa. Então, Deus sabe todas as coisas. Não fiquem angustiados por causa de não tomar a Santa Ceia esse ano. É por causa da pandemia. Então, as restrições são para a proteção da nossa armadade e proteção de todos, né? Entendeu? Embora está muitos indo para shopping, supermercado, diversos lugares aí, sem medo nenhum, né? Fila de banco, então, para dinheiro não pega a pandemia. Dá a impressão que é só na congregação que pega. Mas vamos respeitar. Vamos respeitar para que tudo isso aí volte ao normal. Se Deus quiser. Continuemos nas nossas orações, né? Que Deus sabe todas as coisas. Tudo está patente aos seus olhos. Não piscar de olhos, Ele pode resolver tudo isso e nós glorificarmos a Deus. Tá certo? Espero que eu tenha instruído vocês em alguma coisa, tirado alguma dúvida. Caso contrário, gente, os comentários estão aí. Vocês podem participar dos comentários sem medo. Tá certo? Escreva aí. É claro que tem que ser comentário construtivo, né? Porque quando eu vejo que vem alguém de fora aí com algum comentário que não provém de Deus, eu oculto do canal, né? É só fazer um clique e eu faço isso aí. Tá bom? Mas agora todos vocês que são inscritos no canal, que seguem, né? E dão sempre comentários construtivos, ajudando, né? Animando. Sempre dão joinha. Sempre estão ali mandando uma saudação, agradecendo. Dando um incentivo, uma força. São muito bem-vindos aqui no canal. Deus abençoe a todos de coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Paz de Deus. Tchau.